Radar com Antônio Carlos Lua É difícil acreditar que em pleno século XXI ainda se encontre um lugar no mundo onde crianças sejam escravas. Na Mauritânia, país africano situado no noroeste da África, na região do deserto do Saara, a escravidão é a realidade de muitas pessoas. Lá, o sistema de escravidão ainda é o tradicional, semelhante ao que o Brasil viveu por quase quatro séculos. Na Mauritânia, os mais ricos ainda podem ser donos e proprietários de outras pessoas. A condição de escravo é hereditária e passa de mãe para filho. As pessoas escravizadas são socialmente mortas, invisíveis. Elas não conhecem a vida fora da zona permitida em que vivem. E continuam a carregar o estigma de uma vida de servidão. Como são consideradas propriedades, as crianças podem ser vendidas ou doadas pelos donos de escravos. Na Mauritânia, a escravidão é baseada na cor da pele. Os mauritanos brancos escravizam os mauritanos negros. Os negros mauritanos são divididos em duas categorias. Os arratines, que tiveram ancestrais escravizados. E os abides, que continuam no regime de servidão. Na Mauritânia, a sociedade se divide em castas semelhantes ao sistema hindu. Mais da metade da população pertence às etnias Tukoló, Fulibá, Sonique e Wolof. Lá, a lei só existe no papel, como denuncia o cantor, compositor, arranjador e multi-instrumentista Dhabi Tuor. Com sua música, ele revela uma visão singular da Mauritânia, se recusando a aceitar a configuração perpétua de escravidão no país. Múltiplas influências africanas irrigam a musicalidade de Dhabi Tuor, que se contrapõe à camisa de força que impede a cidadania e a liberdade artística na Mauritânia. Com uma mente criativa, sempre em ação, ele se apoia fortemente numa perspectiva social, para pregar, em tempos de violência e de desrespeitos aos direitos humanos, a dignidade dos negros africanos. Múltiplas influências africanas, em tempos de violência e de desrespeitos aos direitos humanos, Múltiplas influências africanas, em tempos de violência e de desrespeitos aos direitos humanos, Ainda me acharima, me achari, me ingiwama, me jojindari Hayobandi rama Seidi yaro umar satikisi Tungunda, tungunda, tungunda Seina buye lam Tungunda, 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 tungunda Seina buye lam Tungunda, 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 tungunda Yebeni no habli Yebeni na meti Yebeni no musli Yebeni na yutli Tungunda, 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 tungunda Tungunda, 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 tungunda Tungunda, 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 tungunda 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 Música Ya, eu quero sorrir Que eu quero ir Que eu quero ir Que eu quero ir Que eu quero ir E aí Amém. Você ouviu Radar, com Antônio Carlos Lua.